As coisas vulgares que há na vida não deixam saudade Só as lembranças que doem ou fazem surgir Há gente que fica na história, na história da gente E outras que têm em nome, lembramos ouvi São emoções que dão vida, a saudade que traz Aquelas que em mim, contigo, acabas de perder Há dias que marcam a alma e a vida da gente E aquele em que tu me deixaste, eu não posso esquecer A chuva molhava-me ao rosto, gelado e cansado As luzes que a cidade vinha já iam percorrer E aquele em que tu me deixaste, eu não posso esquecer E aquele em que tu me deixaste, eu não posso dizer A chuva, em estrantes novenas A chuva, ao brilho e calor, e a segredo à cidade E o que eu deixaste, eu não posso esquecer A chuva, ao brilho e calor, e a segredo à cidade A chuva, ao brilho e calor, e a segredo à cidade E o que eu deixaste, eu não posso esquecer A chuva, ao brilho e calor, e a segredo à cidade A chuva, ao brilho e calor, e a segredo à cidade As coisas boivares chamam a vida Não deixam saudável Só as lembranças que doem Ou fazem sorrir Ou fazem sorrir Há gente que fica na história Na história da gente E outras de quem nem morre Tentamos ouvir São emoções São emoções que dão vida Há saudade que trago Aquelas que vi Conhecido E acabei por perder Há dias que marcam a alma E a vida E a vida da gente E aquele em que tu me deixaste Eu não posso esquecer A chuva molhava-me o rosto O rei Chegou de arrecadou As luvas que a cidade via Já eu me tornei Ai, meu choro Um moço Viu, grita a vacidade E um pouco do amor Sobre a chuva A instante esboqueira A chuva, o vinho e calor E o segredo a cidade E és que é lavado no rio Trazendo a saudade E és que é lavado no rio Trazendo a saudade A chuva Olá Obrigado Além